De longe, é possível ver que a vegetação está tomando conta de alguns pontos do lago. De acordo com o diretor-geral do Samai, Everson Casagrande, com o aumento do número dessa vegetação, a água vai perdendo oxigênio e, consequentemente, a vida. A vida da lagoa, a partir do momento que não tem mais a oxigenação da água, a luz solar não incide, então a qualidade da água fica um pouco prejudicada. E também na captação do Samai, lá, quando tem muito água a pé, as bombas têm que ter uma força extra, pode entupir as bombas, pode dar problema no rotor. Então, nós sempre mantemos a nossa captação relativamente limpa, né? Só que o problema se tornou crônico, ele está muito grande dentro da lagoa, então a nossa ideia é limpar toda a lagoa. A lagoa é responsável por abastecer um grande número de residências, por isso, os trabalhos de limpeza vão começar em breve. Agora nós solicitamos à fama a licença ambiental para poder fazer a limpeza. Antes disso, a gente esteve conversando com a promotoria para ver se essa aplicação de recurso não há problema, porque, a princípio, ela é uma lagoa, mas é cheia de proprietários ao redor. O Samai tem lá a captação de água. Então, a princípio, não há problema administrativo ou legal para que seja feita a limpeza, Então, agora nós solicitamos a licença e vamos fazer a licitação para poder fazer a limpeza. A ideia é que a gente faça a limpeza agora e, nas próximas limpezas, os moradores já fiquem com uma licença pré-estabelecida pela fama para que eles possam fazer a limpeza na frente dos seus terrenos. Então, vamos lá.